Se está diante de uma pessoa sedutora, o recurso necessário é o autodomínio. Se o momento é de dor ou fraqueza, use a sua capacidade de resistência. Se você sofreu uma agressão verbal, recorra à paciência. Percebe que cada situação da vida, ela exige uma virtude interna, um recurso interno para que você dê a melhor resposta àquela circunstância. É exatamente assim, nos negócios, na vida pessoal, em qualquer área, onde você estiver, e que a vida estiver te enviando uma prova, não é com o intuito de te punir, mas é com o intuito de te promover, para que você desenvolva aquela experiência que você tem maior necessidade. E assim, acessar uma resposta mais adequada para cada circunstância da vida.